Nós estamos aqui no grupamento de fuzileiros navais da Marinha que fica em Brasília para acompanhar o Dia Internacional de Comemoração dos Mantenedores da Paz. A gente conversa agora com o Sargento Heleno, que serviu na missão de paz do Haiti. Sargento, conta um pouco mais para a gente sobre essa experiência. Bom dia, primeiramente. Eu participei do 16º Contingente, a missão do Haiti, Minustar, no ano de 2012. A minha função, eu era o comandante do 2º Grupo de Combate, a 3ª Companhia, o 1º Pelotão de Fuzileiros, do Exército Brasileiro. A minha função, a nossa função na missão era de patrulhamentos ostensivos na cidade de Porto Príncipe, capital do Haiti. O que você sentiu ao participar dessa missão? Bem, a missão, Paula, é de importância, como eu falei, a missão da vida da gente, missão única, porque você está fora do país, você está representando o Brasil e a Força Aérea. Então, você tenta ajudar de todas as maneiras aquele povo tão necessitado que é o povo haitiano. Então, é de extrema importância. Com certeza foi a missão da minha vida. O que você diria sobre o papel do Brasil nessas missões de paz? Bem, é um papel importantíssimo. Por quê? Como eu falei anteriormente, devido à necessidade da missão, o povo haitiano é um povo muito carente em todos os recursos, tanto materiais como culturalmente. O Brasil, nós, mantenedores da paz, na ocasião, procuramos dar todo o apoio necessário a essa população. Não só na segurança, mas também em vários apoios materiais, como as FISA, ações cívicos, sociais e segurança. É o que eu prometo dito. Muito obrigada, Sargento de Oleno. A Força Aérea Brasileira está presente em cinco missões de paz em todo o mundo. No Haiti, no Sudão do Sul, no Sudão, na costa do Marfim e no Saara Ocidental. Aqui, na comemoração do Dia Internacional dos Mantenedores da Paz, estão presentes, além da Força Aérea Brasileira, o Exército e a Marinha. De Brasília, Paola de Hort.